E aí, gaguega, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e aí é o seguinte, hoje a gente vai jogar com o Gezlo, aí você fala, ah Gezlo, aquele cara, é o que é Gezlo, se não gostou do Gezlo, você faz o seguinte, você volta, vai lá, bota o vídeo, procura outro vídeo, ah, gosta do vídeo, então vai lá, aqui é o Gezlo, a gente vai falar de Gezlo, ok? Então fica paciente, o que que aconteceu com o Gezlo, ele mudou, ele mudou, ele mudou, ponto, algumas coisinhas, tiraram o talento, colocaram os talentos, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui, vamos ao nosso time, Jaina Gezlo, Illidan, Greymane, nossa, tá, é um daqueles jogos, e Jaina Silvanas, Illidan, Heiner, Lunara, tuta que o pai, o Illidan, vai morrer já, não, não vai, Ah, então tem, no bot é Lunara e o Tycho 1.0, né, coitado do Heiner, ele precisa de um amorzinho agora, tá, a gente vai pegar a redução de, o aumento de mana, porque a gente vai pegar o aumento de mana, Gezlo, sai Jaina, ai, XP, peguei, 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 Não, tá ótimo, peguei o XP, tá bom, ó, o laser, tomou na cara ali pra você ficar de boa, pronto, recupera a humana, vamos pegar o life aqui antes de que, né, Tá, agora, a gente já descobriu quem que tá aqui, ó, não, a Jaina tá no mid agora, vamos colocar uma porra aqui, outra porra aqui, tá, então o que que o Gezlo faz? O Gezlo é um personagem muito legalzinho, é, ele coloca umas torres, e aí as torres, quando morre, coloca os, aparecem uns preguinhos, Daí você fala assim, nossa, cara, mas o que que esse preguinho faz? O preguinho, é, isso, tá vendo que ele vai matar, vai matar, aí, Lidão, não, você não, sai daqui, ó, clico aqui no D pra destruir minha torre, ó, tá vendo que fica um preguinho? Toda vez que eu pego isso aqui, recupera a mana, recupera mais mana, e roda minhas skills mais rápido, então, por exemplo, coloquei isso aqui, ó, ao rodar isso aqui, ó, três vezes mais rápido, Cush, Cush, tá vendo? E nosso time tá pingando ali, Bui, eu vou pegar um XP agradável aqui, tô indo, ou não, né, pega isso aqui do bot, não, 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 a gente deixa as pessoas, Não adianta ficar te curtindo com as pessoas agora, e o bot não pinga, né, tem essa diferença, tá, agora no nível 4, a gente vai pegar que os creep dropam um... Ué, pega isso aqui, velho, vamos tentar pegar isso aqui? Não, eu vou aumentar a... o life das coisas, não sei o que eles tão batalhando, tipo, de verdade, assim. É só pegar... Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, assim, ó, bem atrás da coisa agora, isso, isso, oh, oh, perdi as duas. Fuck. A gente vai dar lixo, isso, ó lá, tá vendo que eles tão tudo lá embaixo, e sendo que era só pegar o objetivo? Mas não, as pessoas querem batalhar, porque se não tiver batalha, não tem jogo, né, eu já fiz o... Se essa gênera continuar, a gente vai ter que mutar ela, hein, hum, tô sentindo, tô sentindo que ele vai ter que mutar essa moça, sabe quando você tem aquele pressentimento? Deu? Mais uma torre aqui, pra fazer um caminho de torres. Isso, enquanto isso a gente vai lá no top, pegar o XP porque eu não faço aquela porra sozinho. Oba! Cabeça. E eu expliquei o laser. Ah, é um negócio, você clica o W, você segura, e quanto mais tempo você fica, mais dano dá. Até 100% do dano inicial. Agora a gente vai pegar esse slow, porque a gente precisa de slow, tá ligado? A gente tem Illidan no outro time, a gente tem Lunara no outro time. A gente tem o caralho todo que corre. Opa, achei uma moça, achei uma outra moça. Tá vendo? É só ter um pouco de paciência. Nosso time não tem muita paciência, paciência não é o forte do meu time, sabe? Mas Illidan não sabe usar o E, o Q quando ela sai. Tá ótimo, não tem problema. Vamos ver se... Opa! Vou fazer o seguinte, então. A gente vai fazer uma... Vai chover a torre aqui. Alguém vai lá que eu não vou não. Quando a gente bate, a gente aumenta o tempo da torre. Tá? Tá bom. Por que que você, querida, não vai lá? Mano. O vaso mudou, velho. Eles não avisaram pra ele que o vaso mudou. Ó, ó. Ó, Illidan tá lento, ó. Tá lento, tá lento. Hum. Quase. Eu pego ele. Vamos colocar bomba aqui pra ele não... Ah lá, tá vendo? Malandrinho. Pega o coisinho. Pega outro coisinho. Sai do moço. Sai do moço, meu Deus. Agora pula. Isso, agora mata. Isso, ó lá. Deixa que o time deles da overextend, não vocês. Simples. Agora a gente vai pegar o Robô Goblin, porque a gente quer pegar o Robô Goblin. E por que que o Robô Goblin mudou? Agora, o Robô Goblin eu posso escolher que ele... Então, por exemplo, ó. Cliquei em R e cliquei na Silvana. Vai na Silvana, tá vendo? Agora ela não tem opção. Tô indo nela. Ela tá indo nela. Mal sabe ela. Tá indo em você ainda, Tchir. Ó, outra que tá indo em você aqui, ó. Tá vendo? Ó, outra que tá indo em você aqui. Ó, outra nela aqui. Isso. Não, aqui nela. Isso. O importante é segurar as pessoas aqui em cima. Tá vendo que as pessoas tão se xingando? A gente passa. Fuck, BR. Você faz sozinho, querido. Você é o Willian. Ah, você faz sozinho. Eu não vou incomodar você no seu mundinho aí, não. Coloca uma torre. Porque a gente tem um negócio de quando bate, aumenta o tempo da torre, né? Então, a gente vai fazer assim. Só que agora a gente vai ter que matar isso aqui. Vamos matar esse muro? Não, não vamos. Fuck, fuck. Eles tão vindo aqui em cima. Então, a gente faz isso aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui também. Mark morreu. Boa. E o Willian manda bem ali. Coloca uma torre aqui. Agora a gente empurra com o Gazzle. Porque o Gazzle bate pra caralho em construção. A gente deu uma olhada. Só que no outro Willian também pegou Hunt, né? Isso. A gente já leva esse corte aqui. Coloca mais uma torre aqui. Olha lá. Tem que vir em mim, né? Ó, por favor. Torres nele. Oi. Ah, deu. É, a gente precisa de Life. Ou o Movement Speed. Fica a dúvida agora, né? Life. Slow. E dá freeze em estruturas, pode ser? Não, vamos pegar a carga aqui. Agora a gente tem que... Por que que o Willian não pula nele? Não tô entendendo o nosso time. Bem, vamos fazer os mercenários aqui. No final as pessoas vão falar. Ricardo, você não fez mercenário com o Gazzle. Tipo, não sei o que que o Gazzle tem. Nossa. Desculpa, lag. Tem problemas. É, então. Isso é aí, tá vendo? Tamo indo. Tamo indo. Já tamo indo. Só fui pegar os meus cenários ali. A gente bate nessa planta aqui. A gente sai. A gente coloca uma torre aqui. E a torre vai tancar, tá vendo? A gente não tá vendo live da torre aqui. Agora a gente colocou a outra torre aqui. Não estamos apanhando nesse momento. Pronto, agora a gente colocou a outra torre aqui. O Reiner morreu do terror lá em cima. Não vou reclamar, porque não é do meu time. O outro morreu. E agora a gente precisa matar o Vaso. Ele vai colocar o Vaso aqui dentro, por favor. Isso. Dava de bater aqui? Não. Agora dá. Fuck. Isso. Foi. 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 Sai daqui agora, tio. Isso. Vaso. Tchurururum. Tchurururururum. Tchururururum. Tchururururum. Não sei por que as pessoas têm que tentar se matar. Isso. Porque o Vaso sozinho agora não faz nada, tá vendo? Tipo, o Vaso tá ali. Não dá dano. Agora a gente vai e a gente intercala. Se ele deixar o Vaso lá, a gente mata a planta. É, assim que é legal. Vamos pegar os mercenários, que tá tendo umas treta. Nossa, o Willian vai morrer. Não sei por que as pessoas estão com... O pessoal tá gostando de morrer. Não é? Agora vendo assim, por esse lado. No nível 16 a gente vai aumentar o dano quando a gente estiver perto das torres. É um talento novo. Que quando a gente tá no range das torres... Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Quando a gente tá dentro do range das torres, as torres batem 25% a mais. Então... Eles vão pegar os mercenários ali do bot e do top agora. Nada que a gente possa fazer. Vamos ver se eu consigo fazer... Esses aqui... Putz, esse aqui é muito arriscado. Se eles vierem aqui, eu tô fodido. Não. O Willian tá no bot também. Falou pra vocês. Ó, também que as torres... Caraca, mano. Nosso time não tá muito... Como é que é? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas de morte. A gente tem o 7, o 5, o 5. Mor que morreu o 10. Tá bom, a média é boa. Tá bom. 7, 5, 5. Então... 6. Vou pegar isso aqui rapidinho. Você vê que com o negócio da manhã a gente não precisa ir pra base, né? Isso aqui é bonito. Tô indo. Só vou pegar isso aqui, daí eu já vou. Ih, quer pegar rapidinho, pá. Nada demais. Tem que salvar essa porra antes que o nego pule em mim, né? Não entendi isso aí, tio. Tipo, ele tá... Também não entendi não. Agora a gente vai fazer coisa de Robo Goblin. O que que é? Coisa de Robo Goblin. A gente vem aqui. A gente coloca uma torre. E... De novo, a gente vai fazer coisa de Robo Goblin agora. A gente vai batendo essa porra aqui. Na hora que ela explodir, que ela bater no chão, assim... A gente vai lá e coloca uma torre na frente, ó lá. Que agora, ó... Tanca isso aqui, e isso. Maravilha. E... Outra torre aqui. A gente pega o preguinho. Maravilha. Sai isso aí. Agora a gente coloca outra torre aqui na frente. Isso, pronto. Acabou. Sem problema. É... Sem... Sabe? Sem stress. Ah... Vamos aqui em cima. Dá pra ir ali. Dá muito pra ir ali. Não, dá pra ir aqui mesmo, né? É, eu vou aqui, então. Falou pra vocês. Vou pegar outra planta. Pararí. Pararí. O William correu na planta, velho. Não. É, pega essa bagaça. Pega ali o... Ah, não é possível que ele não pegue o... O coração ali! Só que é que para a vida, gente! Ué. Não peguei. Mas tudo bem. Você não precisa entender tudo o que o seu time faz. Você não vai matar isso aqui, né? Você não vai... Você não vai matar o... Yes! É, tio. Vai vazando aqui, porque... Ah, vamos começar a colocar no... Age of Empires. Age of Empires. Age of Empires. Age of Empires. De novo Age of Empires aqui. Fazer a nossa base. Cabeça. Tudo no William, isso. Vira nele. Vai, torre. Isso, no William. Tudo no William. Isso. Boa, torre. Ah, não. Ih, congelou minha torre. Tudo na Jane. Oh, oh. Se vier naquela, nega. Digo logo. Isso, na Lunar. Vai, vai, não. Opa. Agora, a gente vai fazer o seguinte, velho. Ó, na Lunar. Ixi, dá slow, né? Agora, na chuvagem. No. Pum. Na Jane. Na Jane. Só na Jane. Vai nas torres. Isso. Isso, torrezinhas. Isso, torrezinhas. Agora, a gente vai pegar isso aqui, ó. Agora, I'm firing blazer. Que o... Agora, esse é massa. Esse é massa. Vamos testar aqui. Ó, a gente coloca uma torre. Tá? A gente coloca outra torre. A gente faz isso aqui agora. Ó, as torres. Tá vendo? Ali eu tô... De novo, de novo, de novo. Vamos lá pra frente, lá pra frente. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vai. A gente precisa de scrap. A gente precisa de scrap. Scrap. Aqui. Licença. Licença. Preciso repositear na minha base. Aqui, outra aqui. Um pouquinho mais na frente. Isso. A gente coloca uma bomba ali. Agora, a gente coloca uma torre, tipo, mais ou menos aqui. Isso. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Uh! Pegou! Ah, não! Ele tá puto, ele tá puto, ele tá puto. Slow nele! Ahá! Oh, oh. A gente precisa de... De... Oh, foi que eu esqueci. Oh, mandou benzaço ali. Você viu? Vamos matar essa. Oh, que legal. Tá vendo que aparece um raio da... Nem pra eu mostrar pras pessoas do YouTube, né? Os nego chatos pra caceta. Tá, vamos pegar os mercenários, vai. A gente pede pro time sair, ó. Time, sai. Time, vaza daí. Uh! Se você tomasse ali, tia. Eu não voltei pra base ainda. Se eu não me engano. Eu acho que não. É, com esse negócio de recuperar mana no nível 1, velho. Tipo, não existe base pra caceta. Deixa o Illidan ali. Agora, eu acho que os nego vão tudo... Olha lá. Vou matar essa bosta aqui. Sai. E a gente precisa ver onde que os nego vão pra eu não ir lá. Eu acho que eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Então, vou colocar umas torres aqui. Ó, já estamos slow. Isso, já estamos slow. Outra torre aqui. Já vou colocar uma torre... Não, não, não. Traz, não, não. Moço, não. A gente não quer batalhar. Vem, agora a gente quer. Volta aqui. Volta aqui. Ei. Eu tô falando com você, planta caceta. Ixi. Oh, oh. Na Lunara. Na Lunara. Isso, na Lunara. Nela. Agora, bate em quem der. Na Lunara. Eu estou pedindo nela. Ali. Isso, garoto. Ih. Tá, tá. Vamos lá. Vai. O meu cenário tem... Tá, tá, tá indo. Vai. Aquela situação, né? Mais promissora. Mas tamo indo. O dano em si... O nosso dano healer damage tá baixo. Porque a gente não tá... Tá maior do que eu imaginava. Pra ser super sincero com vocês. Mas, nossa, esses damage. Sem pegar planta. Que lindo. É... Alguém caiu. E eu acho que foi a planta. Não. Bate aqui. Bate, véi. Ei. Plant. Most... Most... Ei. Ah... canto fob caught Você é como a carne e a carne mais uma vez! Nossa, meu Deus do céu! OUH! OUH! Não tem medo! No Willian, mira nele! Mira no Elfo! Mata o Elfo! Mata o Elfo! Isso! Mata essa porra! Isso! UUUH! Vamos pegar essa planta, vamos pegar essa planta! Vai, vai! Pega a planta, pega a planta! UUUH! Vamos pegar isso aqui porque ninguém pega, só eu pego essa base. A gente precisa de coisa para tankar. Isso! Tanque, tanque aí, véi. Ah, vamo ficar porque ela vai morrer. Quem que tá vivo? Todo mundo. Menos o William. Tá, então não dá pra gente fazer. Vamo fazer o padrãozinho mesmo. Eu não entendi. É, eu vou ter que pegar a planta porque, tipo, ele não tá querendo jogar, tipo... Não tô entendendo. É, porque que a pessoa vai fazer isso? Que eu não entendi. Ele não caiu, ele pegou a planta e não fez... Não peguei essa estratégia. Estratégias novas pra mim, eu tô aprendendo a jogar videogame. Então... Tipo estratégia, você ficar parado... E... Não, 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 não. Ei, 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 ei. Mata, mata isso aqui. Vai, vai, vai. Mais um aqui, ó. Aqui assim, ó. Ó, ela diga ali, ó. Ali, ó. Tadadadadada. I'm firing... MA laser. De novo! I'm firing... MA laser. Não, 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 fodeu, agora estão vindo a gente, agora não, tem que defender o top, Uuuuh, velho, a gente faz tipo, como se fosse aquele Age of Empires, eu não sei se era Age of Empires 2, que você fazia uma Renca de Arqueiro, e quando vinha o League, o GAS foi isso agora, a gente tava jogando Age of Empires 1, agora a gente mudou Page de Age of Empires 2, tá ligado? Ai, que louco, mano. Ai, pega o coração. Yes! Se o moço não tivesse, a gente teria levado um Keep, pelo menos. Cara, que massa, aquele laser ativando o Illidan. Eu estou ativando o meu laser. Ahn... Perp, perp, perp. Tá, agora... Qual é a estratégia do nosso time? Ah, não morrei por Illidan, acho que este aqui tem o Illidan. Volta, 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 volta. Vamos fazer casinha, vamos fazer casinha. Onde é a nossa casinha? Onde é a nossa casinha? No bot? Então é no bot que é a nossa casinha. Então, vou colocar um negócio aqui. Oh, f***. Não, não corre atrás, não corre atrás. Uh, foi, 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 foi. Foi o Merck, foi o Merck, foi o Merck. A gente fez uma torre aqui, pronto. Agora a gente tá... A gente tá de boa. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Vai matando os pequenininhos que eu mato o grandão. O grandão é meu. Enquanto isso, a gente vem, pega isso aqui. Cara, que... Olha isso, velho. Ai, socorro! Sai. Isso, tá bonito. Vem, deixa eu morrer. E agora, deixe meu terror. A minha terror vai embora. Pronto, o Whedon tá morto então a gente pode meio que ir lá no top ali. Ahn... 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 Ah, não. Cara, a gente podia empurrar pra vitória agora, né? Mas tudo bem. Sai! Aí, puxa aqui no mid. Não, vai no mid. Sai daí, pera. Sai, 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 sai. Tá tendo 3 talons top, mas eles estão de boa. E eu acho que a gente vai ganhar o jogo. Vamos empurrar o mid aqui, agora a gente vai lá pra base. E acredito que isso seja... É, tamo indo. Tô indo aí, tá. É, olha o tapa que eu dou no Corve. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. I am a fire in my laser. No Island. Ah, não. Caraca, mano. Gostei bastante desse... A estratégia... Como é que chama? A estratégia arqueiro do Age of Empires 2. Foi um pouco engraçado no bot. Tem que admitir que foi engraçado. Mas... Foi boa. A gente ficou uma média boa. Porque a gente teve aqui, ó. Teve 20 mortes, né. 9, 10, 10. Um jogo equilibrado de mortes. XP a gente tava aqui. Dano. A gente deu um dano agradável. Tá. Foi boa. Seis damage a gente não pegou planta. Então foi massa. Ok. 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 Então assim. A gente pegou nível 1. A gente pegou o que recupera mana. Achei legal. A gente poderia ter pego aqui... O que os... O que os minions dropam os scraps. Talvez fosse um pouco melhor. Pra estratégia do Age of Empires. Essa aqui talvez eu tivesse que atacar um pouco mais. Só que foi bom. Nas horas que a gente tava batalhando com... Perto da planta. Ou perto de creep. Da lane. Acho que nesse jogo talvez... Eu achei que isso ia ser bom. Mas o outro ia ser melhor. O slow foi semi-essential. Robogoblin. Pica. Principalmente esse negócio de virar uma pessoa. Aí a gente optou pela carga. Por isso que a gente... Carga do Q. Aí o Q dá 25% de dano quando eles estão... Perto de mim. E aí depois... I'm firing my lasers. Que toda vez que a gente dá o W. Nossas torres também dão o W. Você viu que tem umas... Aquelas horas que ficou tipo... 4... 5 setas. Eu e mais 4 torres. Mano, aquele não tomou um cacete. Foi legal. Bem, tá aí. Ele mudou. Ele mais pro final aqui. Acho que os talentos mais mudaram. Principalmente nível 20. Ele tem um que solta... Fica cagando esse crepe assim. Mas é isso. Mas eventualmente a gente não foi tão emocionante. Porque querendo ou não a gente tem que ganhar o jogo. A gente tem que fazer o melhor para o nosso time. E o melhor para o nosso time... Mesmo as pessoas querendo morrer... Era causar... Pegar XP no começo do jogo. Então... Não deu pra mostrar tanto o poder do laser do começo do jogo. Mas é... É dar um dano agradável, tá? Não é nada de... Falar... Ai que bosta. Não é não. Certo? Então é isso. Certo? Lembra de se inscrever aqui embaixo no canal. Dá um joinha. Deixe seu comentário. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu! E aí galera. Gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon. Lá vocês podem apoiar a gente diretamente. Vocês, além disso, vão ter algumas recompensas se vocês ajudarem. Compartiparem de Gamesplay. Ajudando o Rank 1. E também mais dias na stream. Certo? Enquanto isso, faz o seguinte. Clica aqui no botão de aqui embaixo. E se inscreve no vídeo. Nossa, é muito da hora. Você clica e pá. Se inscreve. É mágico. E lembra. Sempre dá o seu joinha. E não esquece de comentar ali embaixo. Ok? Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu!